Olá, meninas! Sejam bem-vindos ao Arte Acessórios de hoje, meus amores, e vamos para mais uma arte linda, né? Para isso, a gente vai precisar de tricolim, tá? Eu escolhi esse aqui de bolinha, e vocês vão ver que arte linda que a gente vai fazer ainda sobra tecido, tá bom? E a gente vai precisar, lembra do nosso copo de requeijão, meus amores? Então, a parte de cima dele, nós vamos precisar. Esse círculo, ele mede 7 cm, tá certo? Muito bem! Então, vamos lá! Já temos aqui as peças cortadas. Então, a gente dobra assim, hein? Bem simples, meus amores. Acha o meio, ó, é só apertar o tricolim, ele marca, quando a gente aperta, ó, o meio. E traz essa pontinha aqui, até o meio, desse jeitinho aqui. Só isso. E então, vamos lá! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí